Bom dia galera, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Então galera, hoje estou levando o Sandero para fazer a manutenção. O que vamos fazer nele? Manutenção básica, né? Troca de óleo, filtro, ar. Essas coisinhas que a gente tem que manter em dia, né? Eu não sei como é que o antigo dono prosseguiu em relação a isso. Deixou tudo em ordem. Não, a minha parte é manter. Vou passar e deixar tudo em ordem, né? Então estou indo ali numa loja bem conhecida aqui em Sorocaba. A propriedade é uma auto peça, que além de vender, eles ainda fazem a substituição. Beleza? Aí vocês vão lá comigo lá. Vamos lá pra nós ver como é que vai ser esse procedimento, quanto que vai ficar valores. Olha o irmãozinho dele passando aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Como é que vai ficar tudo isso aí. Amanhecer de Sorocaba, dia muito bonito. Daqui a pouco já são 8 horas, 8 horas, olha o enrojado. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem como é que pega esse dado. Deixa eu só encostar o carro aqui. Pra ele poder fazer o seu carro movimento. Dá pra mexer com a câmera o carro dando, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que aqui tá bom Deixa eu virar a câmera pra estrada Só um minuto aí, galera Prontinho, galera Virada a câmera aí, vamos dar continuidade aqui O nome da loja é Acaven Ele é uma auto-peça, né? Além de vender as peças Eles vão substituir Algumas coisinhas lá Depois eu vou pegar mais umas peças O kit da correia dentada Pra ele levar pro outro mecânico Vai substituir o kit da correia dentada Pra mim E a água do radiador ali Todo aquele sistema do radiador ali Beleza É, tá movimentada a coisa aqui Opa, deixa o carro moer É assim mesmo Carro novo, né? Até você pegar bem as manhas do carro Um suco de coisa Acontece Beleza, galera? Vou parar a gravação aqui E vou voltar quando eu tiver chegado lá Tranquilo? Falou, galerinha Até daqui a pouco Galera, chegamos aqui na Acaven É, não abriu ainda, né? Mas vamos Vamos descer lá Já vamos providenciar A compra do material E E ver o que vai precisar ser feito aqui Vamos, acompanha nós aí Aí, galera Parte do problema resolvido aqui, né? Já foi lá aberto o carro Foi feito os filtros O que vai ser trocado Agora vamos Na loja Pegar o material lá Pra começar a substituição Beleza? Vamos lá, acompanha aí Pessoal Vou retirar as peças Acabaram aqui no caixa A lojinha Acabem Adoro vim aqui Vídeo, comece Faça tudo mais simples Você já compra a peça aqui Já troca aqui mesmo Só a parte mecânica Você ainda que não, né? Caso a corrente dentada Que eu vou trocar Não seria aqui Beleza? Vamos lá passar no caixa Bom dia Bom dia Aí, galera Voltando Vou passar o valor Isso pra vocês Que foi Foi gasto aqui Troca de óleo Foi comprado Troca de óleo Filtro Filtro de ar Filtro de gasolina Deixa eu pegar aqui o carro Filtro de gasolina Enfim Valor total Só de peça 574,66 Mais a mão de obra Foi pôr mais 50 pontos 320 Alguma coisinha aí Tranquilo? Pra fazer essa manutenção base Aí falta a corrida Dentada que eu vou levar Pra outro mecânico Fazer Vai ser feito aqui Beleza? Vamos lá, galera Vamos acompanhar A troca das peças do carro Aí, pessoal Rapaz, você tá tirando O filtro de ar do carro Olha o estado Que se encontrava o filtro Olha o ar Que a gente tava respirando, né? Por isso a necessidade De sempre pra fazer A manutenção preventiva Só que o local Onde fica o ar Filtro de ar do Sandero É de judiar, viu? Qual é o seu nome mesmo, Fábio? Michel Olha, se o Michel Tá dando um talento aí Pra mim aí Agora vou pegar um bom ar lá Pra jogar uma purificação E dar uma melhorada Nesse sistema aí Daqui a pouco a gente volta É, parece que é fácil Ganhar dinheiro hoje em dia, pessoal Olha o trabalho que dá Pra trocar um filtro de cabine Comprei o bom ar Pra passar Mas não é fácil não O homem tá sofrendo aí Meu pai do céu Condição precária É, mas vai ficar bom, hein? Vai ficar zero O pessoal da cabine aqui Muito caprichoso Adoro trabalhar com eles aqui Já não é o primeiro carro Que eu trago aqui Aqui a moça Terminando o filtro de ar Esse daí foi rápido, né? É, daqui levar no mecânico Pra ver se a correia é dentada Pessoal, voltando aqui Aqui na cabine Serviço finalizado, tá? Fizemos toda a troca de óleo Filtro Tudo certinho Combustível Carro higienizado Foi posto um cheirinho Então, então tudo Maravilha, maravilha Agora vamos lá no mecânico Vamos ver essa correia dentada aí Ver quanto que vai ficar Se ele faz hoje Se não faz Beleza? Vamos lá Acompanha nós aí Vambora Pessoal, já passei aqui no mecânico Conversei com ele O que que a gente resolveu? Vamos Tem uma documentação lá no O despachante Pra dar início na transferência, né? E assim que eu resolver isso aí É só deixar pra correia Como é um serviço que vai levar Mais de um dia Provavelmente só pega o carro Amanhã Então vamos Resolver isso aí O despachante primeiro Depois eu vejo aí O serviço no carro O que vai levar mais de um dia Ele vai ver pra mim O sistema de arrefrigeramento Acho que é isso O sistema de água do carro Que Não deixa o carro Esquentar Ferver Vamos dizer assim, né? Vela Cabo de vela Mas essa parte mecânica também Ele vai trocar também A correia dentada Já do CT com ele Já comprei aqui, né? Como vocês viram Ele vai trocar pra mim A correia dentada Então vamos lá Pegar o suponha Resolver isso aí Com o despachante Enquanto o despachante Já vai fazendo Toda a parte blocática aí Em relação a A transferência do carro Se ele faz essa parte mecânica Deixa o carrinho zerado 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 Que aí realmente É só pegar e viajar A gente Também está pesquisando O seguro, né? Vamos ver um seguro aí Que me agrada Que entra nos Nas minhas condições Me dá maior benefício Se depois que eu resolver Esse negócio do seguro A gente fica mais tranquilo Né? Isso aí com o carro Como seguro, né? Queira ou não O valor da vela do carro 35 mil Deus eu livre Eu vou fazer uma fatalidade Você perder 35 mil Assim não Não é fácil não Não é brincadeira pra ninguém Beleza? Tô chegando aqui no No prédio Aqui no apartamento Vou pegar a documentação E vou pro cartório E é isso aí galera A gente vai se falando aí Qualquer novidade Vou mostrar um pouco pra vocês Tranquilo? A parte mecânica lá Com o mecânico Eu não vou gravar Porque Como o carro vai ficar lá E não vai mexer já, né? Eu não posso ficar esperando Mas Depois eu falo pra vocês O que foi feito Quanto ficou Passo valores Tudo certinho pra vocês aí Vocês tem uma ideia Quanto foi gasto No total Dessa manutenção Preventiva Do Sandero O Sandeirão Nova conquista do canal Tranquilo galera? Vamos lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Deixa eu ir com essa parte De documentação aqui Até mais Pessoal Voltando aqui Cartório resolvido Tá? Faz 380 É Pra correr atrás Da transferência Eu como já tinha feito É Esqueci o nome Daquela avaliação Que faz no carro É Só entreguei tudo Na mão do cartório Agora ele recebe Na mão Pra minha vantagem Devido ao tempo corrido Posso retornar Que vai na mão Então o cartório Se vira lá Se paga os 380 reais Esse livro É de toda A burocracia Beleza? Agora O que é O próximo passo O próximo passo é Deixar o carro No mecânico Vamos deixar lá Pro mecânico Entrar com O trabalho dele Ver o que vai ser Preciso ser feito Aqui no carro A manutenção básica Vai dar uma olhada Nos cabos de vela Vela Parte de ar refrigerador A partir da água Enfim Deixar o carro redondinho Pra gente começar A desfrutar Viajar Fazer nossos passeios Tranquilamente Beleza? Eu vou deixando Esse vídeo por aqui Quis mostrar pra vocês O nosso dia a dia Como Mostrar o dia a dia Da manutenção Do carro Como ficaria A manutenção Do carro Já passei valores Pra vocês Referente A lá Na primeira etapa Que foi trocado O filtro Do carro Lá Na Caven E a parte Do mecânico Eu acho que vou passar Pra um próximo vídeo Pra esse vídeo Não ficar muito Comprido E porque eu também Não tenho valores Ainda A gente está trabalhando Com o valor estimulado Mas eu não vou nem Passar isso pra vocês Que pode ter alguma alteração Eu não sei Como é que está O estado De vela A cabo Talvez eu vou ter que Dar uma limpada No carburador Então é Eu prefiro Deixar isso aí Pra um próximo vídeo Beleza galera? Obrigado a todos Que me acompanham Até agora E valeu pela força E qualquer novidade A gente volta A se falar de novo Beleza? Fui Tchau, tchau Ah Não esqueça De deixar seu like Se você está gostando Do tipo de vídeo Deixa seu like Comente aí Nos comentários Faça as perguntas Que vocês se sentirem A vontade em fazer Beleza? Falou Tchau, tchau Até mais